A sua irmã gritou. Não há de ser nada, é só uma desavença com o marido dela. Pois eu vou ver o que é agora. Ô Guilherme, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Vem cá dessa vez, você não escapa! Seu Conde, deixa a cabritinha... Cara, esse velho espantosa! Não, está próximo de mim! Se tenta me agarrar, eu arrebento sua cabeça! Você está falando sério! Celina vai acabar machucando o Sr. Conde! É ele que não se aproxime de mim! Eu exijo os meus direitos de homem! Titi, o seu ardor é tão grande que só está assustando a pobre da moça! Cale-se você também, seu inútil! Cale-se todos! Pois eu não me calo, Sr. Conde! Cala como? O dono dessa casa sou eu, a mulher é minha! Cale-se todos! O senhor é o marido? Mas eu sou o pai! O quê? Você perdeu sua filha no jogo! Você não tem mais voz ativa em lugar nenhum! Acontece que eu não vou permitir que o senhor agarre a Celina! Guilherme! Isso é assunto entre mim e o Conde! O quê? Entre nós dois, é? Sim, entre nós dois! Eu me arrependi! E ainda me arrependo de todos os meus erros! Mas não vejo motivo para continuar errando! O senhor não sabe como dói! Ouvi a minha filha gritando de medo do senhor! Carlos, está saindo! E o pior ainda! É ver a Celina inventando motivos para fugir do senhor! Cala a boca e saia da minha frente! Não saio! Eu não saio! Eu ainda sou pai! Eu posso ter agido como um monstro! Mas ainda sou pai! Olha aqui! Celina, minha filha! Aqui nessa casa, eu sei que eu não posso te proteger! Mas se você fugir, eu te garanto! Eu não deixo com o dia atrás! Vai, vai! Sai, minha filha! Vai correndo! Vai! Vai agora! Eu tenho medo! Eu tenho medo de amanhã não ter coragem de continuar te protegendo! Vai, minha filha! Filha! Toma a cabritinha! Põe o meu chale e vai embora! Prozeite, filho! Corre! Obrigada, papai! Obrigada! Pode! Eu te amo, papai! Eu te amo! Vai! Vai! O que foi? Eu fui! Vamos! O que eu faço agora? Para... Para onde eu vou? De camisola sem uma roupa decente! O sítio! Mas o sítio é longe demais! E pior... Eles estão em má situação! Ai, o que eu faço? Meu Deus! Celina? O que faz aqui? Quase nua? Eu não estou quase nua! Eu estou de camisola! Ao que eu saiba, camisola é traje de dormir! Como representante da lei e da ordem, serei obrigado a lhe dar voz de prisão por atentado ao pudor! Vamos! Camilo! Eu adorei a ideia de fazermos um jantar de noivada! E depois eu vou te dar um anel! Assim a cidade toda vai ficar sabendo que estamos de compromisso marcado! Ai, eu não suporto esperar para ver a reação das invejosas! As invejosas que disseram que eu nunca te conquistaria! Alga! Alga! Você está se casando comigo porque você me ama? É por amor? Ou você quer mostrar para as tuas amigas que você conquistou a minha cabeça? Danilo! É por amor! É só por amor! Se é por amor então, me dê um beijo agora! Você não merece! Não! Não! Não me leve para a cadeia! O Conde iria atrás de mim! Pelo que sei, a senhora é casada com o Conde! E se não quer ser presa, eu a escoltarei de volta à sua residência! Soldado fechou, não me leve para a cadeia! Não amo meu marido! E eu estou fugindo! Porque tenho medo! Tenho o terror de que ele me toque! E então por que a senhora casou? Porque fui obrigada! Mas soldado, não me faça sofrer mais do que estou sofrendo! Eu sei que a lei é uma só, mas tenha piedade de mim! Feche os olhos, ao menos desta vez! A senhora ama outro homem! Outro homem que não o seu marido! Amo! Amo, mas é um amor impossível! Mas eu nunca trai meu marido soldado! Nunca! Mas por favor! Não me faça voltar para os braços daquele velho! Não me faça!